Eu sou Antônio Carvalho, da Vida Embalagens, responsável pela área comercial e também a parte de exportação. É o segundo ano que nós participamos da feira da Andina Park, esse ano com muito mais foco do que anteriormente. E a expectativa nossa era conhecer o mercado, tentar prospectar algumas empresas, um distribuidor local. E atendeu bem a expectativa, a gente fez bons contatos, foi bem proveitoso, excelente, um sucesso.